Graças a Deus que não existe reencarnação, porque vocês imaginam determinados tribofus da história se fosse reencarnado. Deus me livre o guarda. É, esse povo que defende a reencarnação, devia defender a reencarnação de aqueles bandidos também tudo. E que sabe que cada vez vem pior. Louvado seja Deus. Então Jesus não inventou uma saída falsa para a morte. Não, você está morrendo, mas na verdade você não está morrendo não. Não, não. Você está só fingindo que você morre. Você chega ali na beira do caixão, olha, está suspirando? Não. Mas você não morreu. Você só está de passagem. Você está saindo agora desse corpo, mas Deus já está fazendo um corpinho novinho para você nascer de novo. Só que você vai esquecer tudo que você já sabe. Entendeu? Não, então, mas ninguém entende mesmo. Isso aí é teoria para imbecil. Explicação para ignorante. Se a pessoa fosse reencarnada, nunca ia aumentar o número de gente da população. Porque começou com Adão e Eva, mas... Como é que hoje tem tanta gente? Deixar de ser besta. Amém. E aí